E aí E aí E aí Com 8 E aí E aí Salve rapaziada, sou o Brilho aqui do canal, Mr. Lá Então eu me volto com mais um vídeo pra vocês E aí, se ele vai deixando seu like Ah, sim, sim, sim E aí, gooo Deixa seu like E aí, se inscreva no canal e inscreva no meu canal Gamer, 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 Falo E aí Aduro Eu tô Aqui naρα E aí OK Ó Próximo Já abert E aí I Bengi claro! Ao passo do nosso treco! Segue comigo другой! E aí Aplausos Aplausos Tanks in Aplausos Tanks in I'm a shark I can't run I'm upset It's problematic I'm not eating a beer You can't... É... O que chegou? Chega que chegou? No! Ok, ok! Ok, ok! É, não vai! É, não vai! Então, vamos lá, vamos lá! Ah, ok, ok! Ok, ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Não vai, não vai! Não vai! Ah! O que você tem? Bom, está pronto! Ó, está pronto! Ó, está pronto! Ah, está pronto. Estão bem, está bem. Não! 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 Eu vou subir! Então, eu vou subir! Melhor! Não! Não! Eu vou subir! Tchau, tchau, tchau. Obrigado! É tatsächlich um chokele! Ah, vamos lá! É só! Olha! É... O que você quer? É que coisa... O que você quer? Não está! Ó... está, está, está! Ok! 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 Ate ae, ate ae! Yabaa! Oh! Ah! Ah! Deixa ae! Eee! Ae! Ah! Ah! Jame ae! Ah! Só não morar. Já não morreu. Não morreu. Isso também foi difícil. Isso foi difícil. Você tá balanço! E aí não vai. Você tá balanço, tá balanço. Você tá balanço, tá balanço! Pode aperturar. Tô balanço. Tô balanço, tá balanço. Vai! Mano, vai! É verdade Pata, gente Pata, t้攫as Obrigado É muito legal Parar como bote Falk et tire Não está Porque ficaい Só grátis ppings E O que é isso? 3 Se muss de um ouro Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.